Ares, areia, areia, areia! A Cintia tá na areia. Ué, ué. Ué. Não sei o que eu tô fazendo. Eu tô no sanduíche, eu não cego. E aí, balaço, 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 balaço. E aí, balaço, balaço, balaço. O que é isso? Entrou piscina, né? Entrou piscina, entrou piscina. Você viu que tinha um na minha mira, né? Aí não, aí não, aí eu vou largar, aí eu vou largar. O pessoal tá aqui, fala pro Ney, pro Santos, fala pro Ney, pra não ser aonde. Fala pro Ney, pra não ser aonde. Já fala pra essa galera aí, Gal, que é o Santos, não tem outros. É, já fala. Se ganhar esse mapa é Corinthians, fechou? Eu sei, eu sei que todo mundo sonha, mas se vocês querem o ídolo, vocês façam em casa, entendeu? E aqui nós quem fez foi o peixão, então ele é nosso. A Grinelo tá morta. Olha lá. Beleza. Tá vendo? É só falar isso que a gente ganha faca. É, peixão, peixão, peixão. Chega, chega, vamos mudar de assunto. O jogo serve. É, olha como é que são as coisas. Você entrou nesse assunto pra passar essa vergonha. Gente, nós vamos bem de novo. Vocês vão... Eu e o NJ tá embaixo, bem vocês três meio. Tá, eu vou só filmando. Eu tô só filmando. Dá tab, dá tab a cara, eu e você. 14 barra 18, 14 barra 18. Tá bonito, tá bonito. Tá tudo equilibrado, cara. Tá tudo equilibrado. A gente é muito filho. Vê se alguém aí que labocaditou assim a bomba. Calma, calma. Cobra ele, magrinho, cobra ele, magrinho. Ai, caralho, eu vou pegar. Você se queimou todo, magrinho. Ai, eu pinei. Eu pinei, eu baguei. Bora, rapido, bora, rapido. É magrinho assim, fica tranquilo. É, exato. A bomba do Gal, a bomba do Gal. Relaxa, relaxa. Estense. Eu tô tentando. É, tô... É, tô... O, 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 a carinha ficou beitando a gente. O Gal ficou beitando a gente. Só é possível por causa que eles fizeram a entrada lá, velho. Claro, pô, deixamos todo mundo biado. Hum, vou ser operada aqui. Ai. Desgraça. Entrou, não, 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 já, não. Ah, entrou, 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 laranja. Tô à direita, à direita. Não, tô à direita. CT, agrada CT. Não vai olhar. Tem um jungle, tá? Tem aqui dois, pelo menos. Ué. Cuidado, tem ali prazo, legal. Cuidado, tem ali prazo, legal. Tá jo? Tinham vindo da B. Esse 4 tá com eles. Boa agora. Olha. É assim, tio. Isso não dá pra ganhar, acho que não dá pra ganhar. Ela é help, help, tá? Nossa, aí deu desespero nela. É isso, porra. É isso, porra. É isso, porra. É isso, porra. Caralho. É que eu tava olhando ali. Joga no contato, joga no contato. Tá. Aí, ó, 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 ó. Tá vindo. Joga no contato, joga no contato. Ai, 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 ai. Manda interrupção. Ai, 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 ai. Eu ouviu. Viajou. Viajou. Que é graça, negão. Que é graça, negão. Ué. Que é graça, negão. Eu falei, eu falei. Tá um a um agora. Ah, agora tá um, né? Agora tá um, né? Agora, agora. Eu vou te pegar, vou te pegar. Calma, vou te pegar. Vai ter mais? Vamos. Agora já vai no time dele, pô. Já vai no time dele. Agora, agora acabou, agora acabou. Acabou a amizade. 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 Ai, cara. Eu sabia, mano. Eu sabia. Você tava quietinho, né? Você tava quietinho, né? Ele já tá. Pensa que era cuidadoso pra te dar a facada, velho. Ele foi muito porque ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Mano, ele tava quietinho, pô. Cirúrgico. Olha, tem um cara aí, ó. O cara, tem um aí. Vou bangar por cima do muro, cara. O cara, o cara apareceu. Você viu que o cara apareceu na nossa mira depois que a gente morreu? A gente morreu, depois apareceu o cara? Não, não tem nada aqui. Eles podem entrar meio. O papo bomba tá, amiga? Cuidado. Pode entrar meio. Cara, eles vão vir em tapete aqui. Eu vou matar oito. Cinco deles e dois do nosso. Aqui, aqui, aqui. É, muito usar, né? Muito. Você sabe? Eu acho que não, só sim. Não tá, não. Não é 40, não é. Não tem a ver com isso, tem a ver com o sistema, eu acho. Agora é com nós, Ney. Beleza. O kit já... O kit tá comigo, tá? Tá. Aqui é... Aqui é minha rampa. Tira a cara. Uma bala. Nunca perdemos. Meu Deus do céu. Tá legal, viu, né? Que legal. Tá, eu consigo matar. Só tira a cara. Só a direita, bagulho, acho. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Põe a cara agora. Tem no bomb aqui. Boa. Deve tá pra esquerda. De esquerda aí, Mago, deve tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá no VD, no VD. Boa. Ai, ué. Essas meninas aí, elas são pra perdedoras. Elas tão acostumadas a perder, entendeu? Lá, lá, assim. Nós vamos pra sacerar aí, todo mundo. E não vem aquela porra, vocês vão ver. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Eu vi. Vai comigo pra Paris, Magrinho, pra gente meter fogo. Caralho, vamos. Não tem emprego mesmo. Ó, Cíntia fala. Cíntia o quê? Cíntia. Na moral. Mais live! Muito engraçado, JTP e Patinho. Aí, ó, a cara, desculpa o problema que eu arrumei você pra fúria, que eu fui abrir o chat aqui, os caras estão magrinhos, mas a cara está na fúria. Outra. Outra. Deixa eu ver se não está o Goni, Magrinho, por favor. Só tem o Magrinho. Eu domino o Goni. Só tem o Magrinho. Se eu atirasse, melhor que ele, de todo jeito. Aí, ó. Tá vendo? E o Valete aí? Pronto. Esse é o Valete. 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 Legal, né? É que eu vou ter mais. Batizada. Amém. Batiza ele aí. Vou pegar outro. Pega outro aí, JTP. Pega o sobrenome dele de ouros. Valete de ouros. Tá todo mundo aqui falando arte, né? O cachorro do arte. Arte. É, o cachorro do arte. Arte é tudo bem. Até hoje. Arte é legal. Quietinho, mano. Caralho. Comportado. Galera, é maior, né, velho? Isso é igualzinho, né? Rei e Valete é legal, porque os dois são igualzinhos, né? Esse é o rei e o Valete. Vai falar mais tem coerência, né, velho? Valete, dama, rei, ar. Já tem o Pouca. O maiorzinho é a Lama. Flush. Falta sequência. É, velho, cara. Vista, linda, viva, lida, sinta, siga, invista, resista, fazendo o meu filme, tá sensacional. Zero de orçamento, 100% real. Ei, não lembro mais de chorei.